Aí vem o Chaves, 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 todos os atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, 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 uma historinha bem gostosa de se ver Acho que ela é uma gracinha, ele enxatando quando vai chorar O seu madrugue é sempre muito calado, não abre a boca só pra não brigar O professor gira a parede, a dona floreta Se eu acho um branco, mas que eu olho nada ainda E tem um fico, vamos ser chamou de Chaves É claro, Chaves, o rei da palhaçada É claro, Chaves, o rei da palhaçada Chaves, 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 chegando Chaves, Chaves, Chaves Eu me florei pra voltar E o que é que vai fazer, vai esconder um porra E o que é que vai fazer